Vou te mostrar nesse vídeo quanto custa uma falta em 2024. Se você tem um funcionário e ele recebe um salário mínimo, a conta é bem simples. Tu vai pegar o salário, R$ 1.412,00, e vai dividir por 30 dias. Mas por que esse cálculo? Não sei, mas é por 30, ok? E aí o resultado vai te dar R$ 47,06. Além desse desconto, o colaborador também vai ter o desconto do descanso remunerado semanal, que é o do domingo, então ele vai perder esse valor, mais R$ 47,06. No total, gente, se o seu colaborador faltar um único dia, ele vai ser descontado R$ 94,12 no final do mês. Isso mesmo, então já sabe, não falte.